Oi meninas, olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma tiquinha de pintura. Olha o risco que eu vou pintar hoje, peguei esse risco lá no Pinterest, adaptei do meu jeitinho. Aí agora eu vou pintar ele e vou mostrar pra vocês aí meninas, se vocês quiserem eu posso postar o risco aí pra vocês, tá? Então ó, pra iniciar aqui, minha moranga, eu vou usar o pincel pituá, vou usar o amarelo canário e o amarelo melão. Você pode usar o amarelo ouro também, tá? Então aonde vai ficar o ponto de luz, eu venho com o amarelo canário. E aonde eu quero a sombra, eu venho com a cor melão. Então eu vou fazendo aí o passo a passo e vocês vão vendo, qualquer coisa vocês, para o vídeo, voltam novamente. Mas eu vou falando pra vocês a tonalidade que eu vou usar e tentei gravar aí mesmo, acelerando o vídeo, o passo a passo, pra vocês entenderem o que eu tô fazendo, tá? Então ó, amarelo canário no ponto de luz e aonde eu quero a sombra, eu venho com o amarelo melão. Aí pra fazer mais uma sombra, eu vim com o amarelo, com a cor laranja. Se você não tem a cor laranja, você pode usar o vermelho vivo, que dá certo também, mas tem que fazer enquanto a tinta tá fresquinha. E acabou de fazer a primeira sombra com o melão, vem com essa tonalidade, ou o vermelho vivo ou a cor laranja. Os dois dá certo, vocês vão ver aí que eu vou ficar pintando com os dois, pra vocês verem. Porque mesmo eu colocando a cor laranja, eu venho em cima com um pouquinho do vermelho vivo e coloco e vocês vão ver aí, ó. Vou passo a passo e vocês vão ver que vai ficar bem legal. Aí o risco, meninas, se vocês tentarem, é, aqui o meu ficou muito legível, como que eu vou, como eu estou gravando. Então eu sempre coloco o risco mais legível. Só que se vocês, na hora de fazer o de vocês, tenta fazer um risco mais, sem colocar muito, muita força na mão. Vai com a mão bem levezinha, pra não ficar um risco muito forte. Aí depois tem que colocar muito a tinta assim em cima do risco pra poder cobrir, né, meninas, a cor do carbônio. Então aí eu vou fazendo isso, ó, tá vendo? Fazendo a sombra em volta do olhinho, com a cor... Melão, depois com a cor laranja. E assim eu vou fazendo todo o passo a passo. Eu preenchi primeiro de um lado e depois eu faço do outro. Porque como é um risco grande pra não secar muito rápido a tinta, que tá quente aqui em São Paulo, e seca muito rápido. E eu não gosto de usar diluente, tá, na minha pintura. É difícil eu usar. Ou clareador. Como vocês, quem já tá aqui há mais tempo, sabe que eu não... é difícil eu usar. Então pra não secar muito rápido, eu vou fazendo por parte. Então pra não secar muito rápido, eu vou fazer por parte. Então pra não secar muito rápido, eu vou fazer por parte. Então pra não secar muito rápido, eu vou fazer por parte. Então pra não secar muito rápido, eu vou fazer por parte. Então pra não secar muito rápido, eu vou fazer por parte. Então pra não secar muito rápido, eu vou fazer por parte. Então pra não secar muito rápido, eu vou fazer por parte. Então pra não secar muito rápido, eu vou fazer por parte. Então pra não secar muito rápido, eu vou fazer por parte. Então pra não secar muito rápido, eu vou fazer por parte. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto